Oiê, tudo bem? Você aí que tem o cabelo cacheado assim como eu, não pode perder esse vídeo. Porque hoje eu vou ensinar três penteados pra você usar no dia a dia. Mas antes, eu vou revelar no truque pros seus cachos ficarem perfeitos. Tchan tchan tchan! Ah, será que eu conto? Tá bom, eu conto. Pra que qualquer penteado fique lindo, o cabelo precisa estar bonito e saudável, né? É por isso que eu uso óleo de humectação umidilis, que nutrem, regeneram e fortalecem os fios. É bem simples de usar. Antes do banho, aplique o óleo diretamente nos cabelos, envolvendo os fios em mechas. Com a ponta dos dedos, massageie o couro cabeludo. Deixe o óleo agir por cerca de pelo menos 20 minutos. Depois, lave o cabelo com shampoo e condicionador Me Enrola Umidilis e pronto. Você vai amar o resultado. Lembrando que são três linhas do Me Enrola. A Me Enrola Nutrição, Regeneração e Volumão. Ah, e tem a linha Super Bomba, que também conta com óleo de humectação. Beleza? Agora o primeiro penteado. É uma trança lateral. Vamos lá? Para esse penteado, você vai precisar de um grampo. Super simples, né? Você vai pegar um pouquinho do seu cabelo. Joga essa parte para o lado para ficar mais fácil, gente. Faz uma trança. Assim que você terminar, pegue a trança e coloque do lado do cabelo. Prendendo com o restante do cabelo. E assim você pode sair agora. Prontinho. Simples, fácil e rápido. Agora você pode usar no dia a dia. Agora, vamos para o segundo penteado. É um coque mais esfojado. Primeiro passo é pegar o seu cabelo, como se você fosse fazer um rabo de cavalo. E eu vou deixar o cabelo na frente. Vai do gosto da pessoa. Vocês vão enrolar. E com um grampo ou uma xuxinha, vocês prendem. Agora vocês puxam um pouquinho. E pronto. Agora, vamos para o terceiro e último penteado. Esse penteado é o estilo tumblr. Vocês vão pegar, dividir o cabelo aqui no meio. Peguem a parte aqui de cima, aqui atrás deixei solto para vocês poderem jogar. Comecem a fazer um coque. Vão enrolando. E agora com o grampo vocês prendem. Prontinho. Agora é só fazer do outro lado. Prontinho. Bom gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal da Nova Muriel. Compartilhem, comentem. Mostrem para os seus amigos. É isso. Até a próxima. Até a próxima.